O secretário, o coronel, o comandante e outros objetivos mais, a mais fraca. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu queria comunicar aos colegas que amanhã, pela manhã, nós vamos fazer a votação do projeto de lei 3722, que trata de uma atualização do Estatuto do Desarmamento. O relator é o deputado Laudívio Carvalho, e eu quero aqui dizer que o projeto, ele é polêmico, nós sabemos que é. Mas essa comissão foi formada por pessoas que têm experiência na vida pública, especialmente como operadores de segurança pública, da segurança pública. Eu fui o primeiro relator do Estatuto do Desarmamento. Nós sabemos que o Estatuto não resolveu o problema da violência no país, porque nós sabemos que para se combater a violência no país, tem que ter políticas públicas. Culpar apenas e tão somente a arma de fogo ou a polícia é desconhecer as verdadeiras razões e causas da violência urbana no nosso país. Eu não conheço nenhum tipo de política pública adotada pelo governo do PT que viesse combater a violência. Portanto, culpar o Estatuto ou apenas dizer que as armas é que são responsáveis pela quantidade de homicídios que ocorrem no Brasil, é uma falácia, é uma mentira. Até mesmo porque se morressem então 80 mil, como morrem 84 mil pessoas por infarto, a culpa é de quem? Quer dizer, morreram 56 mil pessoas, aí os desarmamentistas alegam que a razão principal é a arma de fogo. Ora, eu lembro mais uma vez que quem mata é quem aperta o gatilho. Aperta o gatilho porque sabe que hoje ninguém está ficando preso nesse país. Quem está ficando preso é o pobre, é o preto e a prostituta. Porque o verdadeiro bandido que mata por 10 reais, esses estão nas ruas. Porque a política do PT é essa, é de semear o caos no país, a desordem social, para eles poderem vender o seu discurso. Então, senhor presidente, amanhã eu peço união aos deputados que vão votar. É bem verdade que o relatório, ele está muito amplo. Ele concede o porte de armas para uma série de categorias que as pessoas têm que entender que nós não podemos tirar o direito de escolha das pessoas. E alguém vai estranhar, ah, mas um auditor, para que um auditor fiscal vai querer usar uma arma de fogo? Presidente, eu acho que, concluo, presidente, no exercício da profissão, eu acho que esses profissionais não podem ficar desamparados pela justiça ou até mesmo pelo nosso país. E à luz do estatuto, tem que sim deixar esses profissionais poder ter o seu porte de arma para poder exercer a sua função com mais tranquilidade. Não podemos ter, a toda a ação de um auditor fiscal ou de um fiscal do IBAMA, ter que contar com o apoio da polícia militar ou da polícia civil. Por isso que o porte de arma tem que ser concedido, sim, para essas categorias. E eu não conheço, na mesma toada dos deputados que muitos criticam, eu não conheço a ocorrência que auditor fiscal ou deputado ou do cinda físico saia assaltando alguém ou matando alguém por causa da arma de fogo. Então, senhor presidente, agradeço e peço que conste nos anais da casa e na voz de Deus. Obrigado. Saúde, Beredo.